E aí Oh Mando bem E aí E aí E aí Acesse o cardíaco. Pronto. Bom tiro, meu irmão. Boa, caralho! Boa! Abate duplo! Minha... Atenção! Jogando uma granada! Boa, boa, boa! Caraca a cabeça! Atenção! Jogando granada! Boa! Boa, boa! Boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Tchau, tchau. 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 Traje espectro, tempo. Hora da caça. Tchau. 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 Boa. Abate duplo. Tudo bem. Abate múltiplo. Cuidado. Boa. Abate duplo. Boa. Abate duplo. Ante-nois. Tchau. Basta. Perdezinha. Des Negóstation. Tchau. O que é isso? 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 O que é isso?